E nessa manhã de quarta-feira nós recebemos aqui na TV Erechim o vereador e líder do governo na Câmara de Vereadores, João Francisco Parente, o FIFO. E ele falou sobre a aprovação de alguns projetos e também da importância dos repasses à Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Acompanhe. Hoje nós convidamos para estar aqui na TV Erechim o vereador que é líder de governo, o FIFO Parente, para falar um pouquinho das demandas que tem chegado à Câmara de Vereadores, os projetos aprovados, os projetos que não estão sendo aprovados, para que a gente entenda todo esse funcionamento e o que realmente está sendo feito em prol da comunidade. Bem-vindo. Oi Sandra, tudo bom? Todos os telespectadores da TV Erechim, é sempre um prazer, uma satisfação conversar com todos os amigos. Já sou conhecido aqui da bancada, então a gente sempre se sente muito à vontade. Primeiro mandato teu, pegou uma gestão bastante tumultuada, eu quero dizer, porque é um ano atípico, um ano que nada funciona como a gente gostaria que funcionasse. Tudo tem caminhos e paradas em virtude da pandemia, mas muitas coisas estão sendo feitas e muitas vezes a população não toma ciência do que está acontecendo. Por exemplo, na segunda-feira houve uma reposição inflacionária, um projeto que foi autorizado, foi permitido que esse aumento fosse dado para os funcionários. Porém, ainda as pessoas não entenderam o porquê esse aumento de 4,56%. Pode explicar para nós? Isso, na verdade Sandra, apenas é uma reposição inflacionária de todo o funcionalismo público da cidade de Erechim. O que acontece? Lá em 2019 o funcionalismo público acabou não tendo esse reajuste através do índice IPCA, que é o índice que baliza toda essa parte inflacionária. As pessoas fazem erroneamente uma análise de que isso é um aumento salário, isso é apenas uma reposição inflacionária. Todo servidor acaba perdendo o poder de compra, principalmente pela desvalorização da nossa moeda durante o ano. Então, esse índice vem apenas repor. Então, não é aumento, isso é apenas uma reposição inflacionária. Teve muito debate, inclusive, a respeito da lei complementar 173, que é aquele auxílio ao coronavírus, dado pelo governo federal para os municípios. Mas essa é uma situação que é permitida. Inclusive, nós consultamos o Tribunal de Contas, que é o órgão responsável por fazer análise das contas dos prefeitos, dos vereadores. Então, existe uma nota técnica que permite isso. Existe um julgamento do Supremo que tem sido feito agora e provavelmente vai ser modulado os efeitos. Então, já tem uma ampla maioria para que isso aconteça. Então, isso na verdade não é ilegal e isso é apenas direito do servidor. A mesma coisa que numa empresa ter o dissídio no final do ano, ter a reposição ao salário mínimo no final do ano, sempre corrigem essa parte. É justamente isso que aconteceu com o servidor. Então, é bem importante que a população saiba, isso aqui não é aumento, sabe? Aquela pessoa que ganha, sei lá, mil reais na prefeitura, com esse índice de 4,56%, vai ganhar 45 reais de aumento, sabe? Então, hoje o poder de compra de 45 reais é muito baixo. Então, a gente tem que corrigir essas discrepâncias que acontecem e também falar para a população o que é a realidade. Todo vereador que votou, ele estava ciente do que estava votando? Acredito que sim, Sandro. O projeto chegou na quinta-feira ainda à Câmara de Vereadores. Os vereadores acabam fazendo análise e teve uma justificativa muito bem feita do Poder Executivo. A gente conversou também com o assessor jurídico da Câmara de Vereadores, o doutor Albrão Safro. Acabamos fazendo um debate. Temos as comissões, tanto a Comissão de Desenvolvimento Social, a Comissão de Finanças e a Comissão de Justiça e Redação, que baliza essa parte, né? Olha, tem todas essas discussões antes de ir ao plenário. Então, acredito que todos os vereadores tenham sim conhecimento do que estavam votando. E, no meu entendimento, essa é uma matéria superada. Já aconteceu a aprovação no plenário. É a data base. É bem importante nós conversamos com diversas pessoas. Ah, por que veio agora? É porque é a data base. É a mesma coisa quando tu reajusta o salário mínimo lá no final do ano. Agora é a data base do servidor. Todo mês de março sempre acontece essa reposição inflacionária. Isso é praxe. E mais de 95% das prefeituras do estado do Rio Grande do Sul fizeram essa consulta ao Tribunal de Contas e fizeram essa reposição inflacionária pelo índice IPCA. Então, é bem importante que a população também saiba disso. Outra votação importante e que impacta diretamente na economia do nosso município é a aprovação do microcrédito para pequenos empreendedores, autônomos e também para as EPPs. Gostaria que tu falasse sobre isso e o quanto vai favorecer as pessoas. É, Sandra. Eu tenho uma felicidade muito grande de falar sobre isso porque eu também construí essa proposta. Lá atrás, quando começamos a montar o plano de governo do prefeito Paulo Polis, do vice Flávio Tirello, eu participei ativamente e foi uma das matérias, um dos planos de ação que eu utilizei na minha campanha. Então, eu o nominei na época como microcrédito erestinense. O Polis, esses dias atrás, a gente acabou debatendo também quando veio para a Câmara de Vereadores, ele disse, não, isso aqui é um pronâmbio erestinense. Então, é uma matéria que é muito importante, é um projeto de lei que nós vamos instituir, estamos nos últimos trâmites burocráticos, nós aprovamos na segunda-feira, ontem foi publicada a lei e a partir de agora nós, na figura do Secretário de Desenvolvimento Econômico, nós começamos a ajustar tudo o que é necessário. Mas, fazendo um resumo geral, os microempreendedores individuais, as empresas de pequeno porte, os microempresas e os profissionais autônomos terão até R$30 mil, terão até R$30 mil para que possam ser tomados do município, que eles possam chegar lá e conversar com o pessoal. Daí, quem faz toda essa análise de crédito é o Sicred, que trabalha naquele termo em inglês que eles dizem o score financeiro, então eles vão fazer toda essa análise. Também terão seis meses de carência para começar a pagar esse crédito que foi adquirido através do município e o município subsidiará, ou seja, o município pagará metade desse juro. Esse juro não vai passar de 1%, tá, Sandra? Então, o contribuinte vai pagar 0,5% e o município pagará os outros 0,5%. Então, é uma matéria que a gente já vinha discutindo há um bom tempo. Também fizemos a consulta ao Tribunal de Contas, conseguimos construir essa proposta ainda nos três primeiros meses e é mais uma das diretrizes e mais uma das propostas que a gente dá para o contribuinte e para os comerciantes para que a gente possa superar esse período pandêmico. Da onde está saindo esse dinheiro para poder subsidiar esse 50% dos juros? Isso está saindo dos aportes financeiros da Prefeitura Municipal. A Prefeitura Municipal recebeu muitos aportes financeiros no ano passado por conta do coronavírus. A Prefeitura Municipal também teve a recuperação de perdas da Lei Candir, que é aquela lei que tem muito debate a respeito do Governo do Estado, o quanto a União repassa para o Governo do Estado e quanto o Governo do Estado repassa para os municípios. Então, esses aportes financeiros vêm deste caixa, vêm destas rúbricas, digamos assim, do município de Erechim. Então, isso não vai passar de um milhão de reais, Sandra. Então, é muito próspero para o município e também para o contribuinte. O contribuinte vai conseguir tomar um crédito para dar a volta no seu negócio agora nesse período e o município também vai injetar dinheiro na economia local. Eu acho que são essas propostas. Nós fazemos parte, e eu sempre gosto de frisar, nós fazemos parte do Governo Desenvolvimentista. Nós precisamos, sim, desenvolver a cidade de Erechim, construir a nossa cidade. Então, é a partir daí que essas propostas vendem contra isso. E falando um pouquinho nessa questão justamente de pandemia, de comércio fechado, de bares fechados, casas noturnas fechadas, isso fez com que as pessoas perdessem muita renda nesse ano. Por exemplo, o pessoal dos eventos já está há um ano sem trabalhar. Eles estão realmente precisando desse recurso aí que foi aprovado. É, Sandro, é justamente isso. Eu manifestei diversas vezes aqui, quero deixar registrado também aqui na TV Erechim, que eu sou veementemente contra o fechamento do comércio. Por diversas vezes a gente é questionado, já me manifestei na tribuna, assinei um manifesto juntamente com a bancada de deputados estaduais do MDB, uma carta aberta ao Governador, o Prefeito Paulo Poles, e nós, enquanto vereadores, nós também nos solidarizamos com esse segmento, bares, comércio, sabe? Todas as pessoas que foram impactadas diretamente pela pandemia, que não podem ter o seu sustento, inclusive, esses dias atrás eu fiz um pronunciamento na tribuna dizendo que todo o trabalho, sim, é essencial. O que nós não podemos ter, Sandra, é essa abertura irrestrita e sem responsabilidade nenhuma. Agora, nós temos que deixar o comércio aberto. Não é o comércio responsável pela escalada de casos no município de Erechim. Então, é isso que, por diversas vezes, a gente é questionado e eu sempre friso. Eu sou muito favorável a que o comércio fique aberto, tá? Mas que não seja uma festa, que tenha um pouco de responsabilidade, que todo mundo consiga utilizar máscara, álcool gel, para que tenha uma coerência. E isso os comerciantes de Erechim têm, Sandra. Eles sabem disso. Eles têm uma organização, sabem como trabalhar. Então, é a partir daí que eu acho que nós vamos construir propostas que sejam benéficas. O prefeito, nós vereadores, somos contra o fechamento do comércio. Veementemente contra. Agora, nós respeitamos a ordem do governador do estado, que hoje é o regente maior do estado. A gente, inclusive, o prefeito, fazendo uma análise de um decreto federal, o prefeito conseguiu editar o decreto 5.170, que flexibilizava um pouco as barbearias, as academias. E ontem nós tivemos uma ação civil pública, movida pela promotoria de Erechim, que questiona isso. Então, nós também, a gente, por diversas vezes, fica meio de mãos atadas nessa situação, né? Então, a gente está aguardando a decisão do juiz, né? E se caso vier favorável à promotoria, nós teremos que fechar novamente. Então, o município está tentando para que a gente consiga retomar as atividades o mais breve possível. Sandra, dando já uma notícia para todos os telespectadores da TV Erechim, os nossos casos de leitos clínicos, ou seja, as internações de leitos clínicos, têm baixado consideravelmente. Sim, já estamos chegando no platô. Isso, têm baixado consideravelmente. Isso também influencia para que a gente possa retomar um pouco das nossas atividades. Eu acho que é isso que é importante, Sandra. Que a gente tenha uma consonância, que a gente tenha, pelo menos, temos um entendimento de que todos precisam trabalhar, todos precisam do seu sustento, né? E a gente não pode parar a nossa vida. Claro, a gente tem que tomar todos os cuidados necessários. Mas nós temos que incentivar cada dia mais a atividade econômica. Embora os vereadores, eles não estavam envolvidos nos protestos, nos manifestos, isso não quer dizer que não sejam favoráveis à abertura do comércio. Que fique bem claro isso, então. Não, claro. E a população sabe disso, Sandra. Todas as manifestações, inclusive minhas redes sociais, todas as pessoas sabem que eu, na figura de líder do governo, sou favorável à abertura do comércio. Não é aquela abertura irresponsável, mas justamente é uma abertura para que todos possam ter o pão de cada dia, para que tenham o seu sustento, né? Até porque tem impostos a ser pagos. Mas por diversas vezes, Sandra, e aqui eu acho que é o espaço para que a gente possa falar, o prefeito não tem gerência sobre isso. A manifestação, às vezes, a gente está na reunião com o governador e a manifestação na frente da prefeitura, sabe? Então, o prefeito até conseguiu a flexibilização, nós fazemos uma análise muito grande dos decretos, o que nós poderíamos flexibilizar, mas ao mesmo tempo, dois dias depois do decreto editado pelo prefeito, nós já temos um questionamento no Ministério Público. Então, a população tem que saber que nós estamos também, às vezes, de mãos atadas, nós já temos um questionamento, vamos aguardar a decisão judicial. Por enquanto, barbearias, as academias estão abertas. Se vier uma decisão judicial, nós teremos que acatar. A decisão judicial não se discute, se acata. Depois disso, se questiona, né? Diante de toda essa situação, de todo esse contexto, muitos comerciantes, muitas pessoas já estão preocupadas, inseguras de como vão pagar o IPTU, que vai ser lá em junho. De que forma está sendo olhado esta questão? É, Sandra, a gente tem discutido com bastante afim com essa situação, né? A gente já visitou, numa comitiva de vereadores, o Edson, que é diretor técnico da Secretaria da Fazenda, ele que sempre coloca e demonstra peça orçamentária do município. Também visitamos o secretário Valdemar Locke, para tentar achar alguns mecanismos para que a gente possa brecar. A gente ainda não achou um mecanismo legal. Hoje, é bem importante que a população saiba que nós incorremos, se nós renunciarmos à receita do IPTU, nós incorremos em alguns dos crimes que o Tribunal de Contas aponta, que a Justiça Comum aponta. Então, o prefeito tem que ter muito cuidado quanto a isso. Nós queremos dar um alento para todos os comerciantes. Nós queremos achar um mecanismo. Nós ainda não achamos. Nós já fizemos diversas consultas ao Tribunal de Contas, mas a gente esbarra na legislação. A gente esbarra na legislação. A gente pode dizer para a população que Irechim é um município que tem um poder de investimento ainda, por mais que seja baixo, ainda tem. O caixa do município é saudável, sempre foi. Só que a gente ainda tem umas dificuldades legais para conseguir. A gente pensou, quem sabe, isentar o IPTU em 50%. Acho que o Polis também já conversou contigo sobre isso, né, Sandra? Mas a gente está esbarrando ainda em mecanismos legais. A gente tem mais reuniões para tentar organizar toda essa situação. Repasse de recursos para o Hospital Santa Terezinha. Repasse do hospital. O que acontece? O Santa tem hoje um déficit, que eu acho que todo mundo sabe, que é de R$ 475 mil mensal. Então, a Câmara de Vereadores sempre faz um repasse anual. Através da lei orgânica, a gente tem um mecanismo que a gente consegue repassar 0,065 do nosso orçamento. Então, a gente sempre tenta dar uma tapada no rombo ali do Santa Terezinha. O que acontece? Teve um aporte de R$ 1,2 milhão, eu acho. Não me lembro de cabeça, mas é R$ 1 milhão. Ou é R$ 200 ou é R$ 300, por conta de emendas parlamentares, que foi aprovado ainda lá nas duas primeiras sessões extraordinárias que nós tivemos. E agora sim. Agora nós estamos discutindo com a mesa diretora da Câmara de Vereadores o que nós podemos fazer. O que foi aprovado, Sandra, ali? Através do Poder Executivo, sempre respeitando o Plano Nacional de Imunização, nós conseguimos aprovar o repasse de R$ 1 milhão para a compra de vacinas. Claro, o nosso município de Erechim, ele faz parte de dois consórcios. Do consórcio da Frente Nacional dos Prefeitos e do consórcio da FAMURS para a compra de vacinas. Só que a gente tem que respeitar os protocolos do governo federal, através desse Plano Nacional de Imunização. Então, se caso não houver aporte do governo federal no quesito vacinas, nós estamos fazendo esses dois consórcios e realizando repasse, tanto da Câmara de Vereadores quanto do Executivo, para um caixa, para que quando se for liberado, a gente possa adquirir vacinas para o município de Erechim. Tá, mas o governo federal já anunciou que comprou 560 milhões de vacinas. Nós comprando, não vai cair tudo no Plano Nacional? Isso, na verdade, eu explicava para a gente falar do ar, como é que funciona, tá, Sandra? Se caso, se caso, essas vacinas não chegarem antes, o município vai ter a prerrogativa de comprar através destes consórcios. Hoje, o governo federal diz que adquiriu, a gente tem que ver, né? Porque hoje a gente está numa vacinação muito lenta, né? A gente até acaba ficando triste, porque eu acho que a única situação que nós temos é a vacina, né? Então, nós, caso o governo federal possa deixar ou possa permitir que os consórcios possam adquirir essas vacinas diretamente, aí sim, aí nós temos dinheiro do município de Erechim, da Câmara de Vereadores, para fazer a compra dessas vacinas. Bom, vereador, a gente sabe que são projetos importantes, que são demandas importantes que têm passado pela Câmara, envolvendo a área da saúde, envolvendo o comércio de Erechim e também os setores de eventos, mas outras demandas também têm surgido e têm sido aprovadas com êxito. Eu gostaria que tu enumerasse algumas que vêm de encontro com as necessidades de toda a nossa população. É, na verdade, Sandra, o que que acontece? Eu acho que, por diversas vezes, eu vou até a tribuna e peço a compreensão dos colegas vereadores, porque tem muito projeto da área da saúde que vem com urgência, urgentíssima, vem da sexta para a segunda. A gente tem uma equipe no Santa Terezinha, no Hospital de Caridade, que é um hospital que também está nos auxiliando também muito bem nesse combate ao coronavírus, e principalmente a equipe da UPA. Nós, na segunda-feira, contratamos mais uma equipe de saúde para a UPA, para que a gente possa atender a população da melhor maneira possível, porque a unidade de referência à Covid é a UPA. Então, é bem importante. A triagem é feita lá. Então, a gente contratou, eu acho que, mais de 30 enfermeiros, 20 técnicos de enfermagem, farmacêuticos, bioquímicos, emergencialmente, para que a gente possa combater o vírus o mais rápido possível. Então, essa é uma situação bem importante. Nós, da área da saúde, aí da área de desenvolvimento, nós conseguimos, principalmente, era um mote de campanha, já era um debate que nós fazíamos recorrentemente, que nós precisamos agilizar e desburocratizar os processos em Gerechim. Gerechim tinha mais de 1.320 processos parados. Nós conseguimos, logo na primeira sessão extraordinária, lá no dia 25 de janeiro, aprovar o novo Instituto Ipoaê. Nós desburocratizamos o processo. O que acontecia? O Instituto Ipoaê tinha cinco fases. Agora, nós encurtamos duas fases, condensamos o processo, colocamos duas reuniões mensais, agora já são quatro, para que a gente consiga agilizar esse projeto de desenvolvimento que nós temos para a Erechim. Outra situação, Sandra, que é bem importante, eu acho que isso, tanto o Polis, quanto o Flávio, quanto nós, todos os vereadores, a gente colocou muito na campanha, todos os vereadores que fizeram parte desse projeto, que é as parcerias público-privadas. Nós conseguimos aprovar ainda na primeira sessão, esta situação. Então, a gente tem a situação das parcerias público-privadas, que já aprovamos a legislação, que é o guarda-chuva, digamos assim. A partir daí, a gente está trabalhando, vamos ter a parceria público-privada para a construção do centro administrativo, que é um gargalo hoje de Erechim, para a revitalização das luzes de Erechim, vamos substituir todas por LED, porque nós tínhamos um déficit de 2 mil lâmpadas queimadas. Então, nós temos esta demanda. Essas são as duas principais situações. Nós temos uma outra situação, que é um gargalo, e a gente vem discutindo recorrentemente, que é a situação da Corsan, né, Sandra? Da água de Erechim, nós temos este gargalo. Então, nós vamos ter que discutir também o que nós queremos fazer. Queremos fazer uma parceria público-privada? Queremos fazer uma municipalização? O que nós queremos? Então, são situações que essa legislação permite. Outras situações, Sandra, a gente acaba, esses dias atrás, eu acabei visitando o secretário Neidmar Alves, secretário de Esporte, Cultura e Turismo. Eu, na minha campanha, coloquei muito sobre a agenda cultural de eventos, que nós temos que ter em Erechim, né? Precisa ser reativada. Precisa ser reativada, só que agora, nesse período, é bem complicado, né? Inclusive, levei a proposta que nós temos. Isso é uma situação que nós tínhamos há muito tempo debatido. Agora, novamente, ele disse que vai colocar. Eu já falei na tribuna sobre essa situação. Então, nós temos alguns passos a serem dados ainda. E nós estamos... a gente está no começo. A gente está no começo. Eu acredito que tem tudo para dar certo. Infelizmente, essa pandemia tem nos freado um pouco. Mas, esperamos que as coisas comecem a se normalizar daqui para frente. Vereador, eu quero te agradecer por estar aqui na TV Erechim. Mais uma vez, falando com a população, esclarecendo os pontos de dúvida que as pessoas têm. E que sempre surgem, né? E é normal que as pessoas tenham dúvidas. Muitas não entendem os trâmites como eles acontecem. E é por isso que a gente oportuniza esse momento para que as pessoas se integrem mais dos assuntos do nosso município. Obrigada. Obrigado, Sandra. Obrigado à TV Erechim sempre pela acolhida. E o que precisar, também dizer para a população que a gente está sempre à disposição. Infelizmente, a população não pode ir na Câmara de Vereadores agora. Está fechado. Mas, a partir do momento que puder ir até a Câmara de Vereadores, a gente está com o gabinete aberto para todas as demandas. O que necessitar, também, eu faço... Eu sempre brinco que eu faço parte, também, do Poder Executivo, né? Porque eu sou o braço do Poder Executivo dentro da Câmara de Vereadores. Então, a gente se coloca à disposição. A gente tem muito trabalho pela frente. E a população, também, que puder acompanhar pelos canais da TV Câmara, todas as sessões, para saber, conhecer um pouco o nosso trabalho, né? E também vocês, da TV Erechim, que fazem um trabalho muito legal, divulgando esses nossos atos e essas nossas tarefas diárias, né? Muito obrigado. E sempre que precisar, estamos à disposição.